Fiquei extremamente feliz por ter a oportunidade de ver aqui em Bauru, uma cidade do interior de São Paulo, um show de um cara lá no interior de Pernambuco. Geralmente a gente não tem essa oportunidade, sem dúvidas o trabalho dele é muito bom. Fiquei muito contente e gostaria muito de ver ele outras vezes. Espero que o pessoal também acompanhe mais o trabalho dele, que é sensacional esse último álbum. É esplêndido. Você já conhecia faz tempo o trabalho dele, você já acompanha? Já há mais de um ano conhecia, recentemente ele lançou o último álbum até, então acompanhei mais por conta do último álbum, mas aí rebusquei o material antigo, é sensacional. É uma filha de 18 anos que gosta muito de música, e acabei conhecendo e tal, e eu acabei gravando o Grêmio Recreativo, do Arnaldo Antunes, e acabei conhecendo o som dele através do Grêmio Recreativo, que é o programa da MTV, e eu conheci o Artinho através disso. E vim, aí eu entrei na agenda do Sesc e vim prestigiar, conheci algumas músicas só, e adorei. E hoje faz 20 anos do meu aniversário de casamento, e eu vim comemorando. Ah, e ganhei um presente dele. É, ganhei um presente. Ah, legal. E aí 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 santo antonizar, santo antonizar, santo antonizar e voltar tudo pro meu canto. Quem sabe daqui aonde eu tô aqui de novo, né? Mas vamos lá, estamos aí, Maçano Monteiro, sistema de covid, Lu, que está aqui, Luciano, Nando Batera, Ropinho, vamos nos integrar, nos agregar e fazer dessa festa uma coisa só, né? Porque o palco é bom quando fica assim, pertinho, que a gente se mistura, daqui a pouco ninguém sabe quem é quem, a gente tá... Vamos começar, a gente tá começando agora. Então, eu vou lá, graças ao ZESC, esse grupo maravilhoso que faz com que a gente se apresente em lugares que poderia ser, talvez, até impossível, uma pista independente, com essa qualidade, com tudo isso que a gente traz, com nossos técnicos, com nossos produtores, com nossos gostos, vindo, nos apertando, até você, então, obrigado sempre ao ZESC, hoje, ao ZESC de Baulô, obrigado, Ana Paula, você que é um produto que tá aí, obrigado a todos vocês, o Neve saiu, de casa das suas casas, e olha aqui, o meu dia, vocês são 50% do nosso show, lá em Lua, nosso técnico de som, obrigado sempre, a Ramiro que tá ali, a galera que tá até, que tá no som daqui, da casa, receberam, super bacana, a galera se empate em produção, e o ZESC de Baulô. Vem, vem pra cá, viver, o mundo real, é mais legal, é só você, quem? Larga essa TV, vem, que é da luta, vamos fazer uma festa, vai ficar, vai ser somente, ela saiu da janeira, vai manter televisão, eu me enriquei da transmissão, assistindo às horas dela, assistindo aos olhos dela, assistindo à Helena, eu me enriquei da transmissão,